galera do apki games se seu smartphone está pegando fogo está muito quente está super aquecido e você quer acabar com essa brincadeirinha aí que pode até danificar seu aparelho esse aplicativo aqui é muito bom é o cole master depois que eu instalei esse aplicativo aqui no meu aparelho meu aparelho nunca mais ficou quente eu vou abrir ele aqui para mostrar para vocês ó e aí ele todo bonitinho uma interface bacana e é bem simples de usar galera é só apertar aqui em baixo detectar aplicativos que super aquecem aí ó ele vai começar a examinar seu aparelho aí ó já encontrou esses aplicativos aqui ó estão deixando meu celular pegando fogo então aperta aqui limpar e pronto e já começa a cair a temperatura parece mágica é muito bom esse aplicativo aqui galera e bem aqui em cima ó tem um pinguim aqui que é um joguinho ó você pode dar play nele brincar nele ou pode baixar o apk vou dar só o playzinho que vocês conhecerem um pouquinho do jogo e aí e aí e aí e aí Aqui é um bom passatempo, viu galera? Enquanto o seu aparelho está esfriando, você ainda pode se divertir. Ok, vou acabar com a brincadeirinha, foi só para mostrar o APK. E é isso aí galera, gostou? Deixe seu like e até a próxima!